Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível que hoje se inicia o primeiro vídeo diário de casamento aqui no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é uma surpresa que eu preparei pra vocês porque hoje se inicia o primeiro vídeo de uma série que vai vir de vídeos até chegar o dia do casamento, tudo que vocês vão compartilhar e poder dar bastante opinião que a opinião de vocês é muito válida. Claro, gente, opinião com respeito, com carinho, não chegar aqui embaixo e escrever, tipo, coisa sem noção. O que eu separei pra vocês hoje no diário de casamento é eu vou falar pra vocês quantos casais vai ter de padrinho, vou ler alguns nomes, não vai ser todos porque alguns também vai ser surpresa. O que nós vamos... eu ainda não vou revelar a cor do casamento porque a gente já tem a cor também mas algumas coisas eu vou revelar nesse primeiro episódio pra vocês comenta bastante aqui embaixo, opiniões que vocês têm pro nosso casamento opinião do que vocês acham que a gente deve fazer eu vou contar um pouquinho do que a gente tá pensando em algumas ideias e aí vocês comentam aqui embaixo, olha Luar, acha legal, não acha, faz desse jeito, faz desse e aí a gente vai ler os comentários e a gente chega numa conclusão. Combinado? Então vamos lá. Primeiro passo de tudo é nós teremos cinco... deixa eu só ver a lista aqui certinha eu também tô tendo a ajuda de uma pessoa que trabalha com isso pra me ajudar nós teremos cinco padrinhos, casal de padrinhos do meu lado e cinco casais de padrinhos do lado do Alvarito do lado do Alvarito, vou revelar pra vocês três, três casais e os outros dois a gente ainda não vai revelar então vamos lá, do lado do Alvarito o que vai ter vai ser a Viviane e Marcão que é um casal da igreja que o Alvaro ama demais que é a Vivi, esposa do Marcão e eles têm uma filha o Alvaro gosta muito deles, ama muito já até conversou com eles na igreja e convidou eles pra ser padrinho então esse é um casal que vai ser do lado do Alvarito segundo casal é o Carlos e a esposa que é minha cunhada, então é o irmão do Alvaro e a esposa dele eles moram muito longe daqui então a gente ainda não confirmou se eles vão conseguir vir mas em nome de Jesus a gente acredita que eles vão fazer o maior esforço da vida pra que eles venham, eles moram lá na Carolina do Norte de carro dá como 10 horas e às vezes até mais e o terceiro casal do lado do Alvaro é os primos dele que é o primo Adão e a Micaela que é um casal né, que vocês já viram aqui no canal antes então do lado do Alvaro já revelamos três casais de padrinhos que esses é certeza assim né, que é confirmado só precisa ver se o irmão do Alvaro vai conseguir vir mas assim, é casamento do irmão né então ele vai ter que fazer um esforcinho padrinhos do lado da Luarita Alvarito, Luarita padrinhos do meu lado também serão cinco e eu vou revelar pra vocês dois do meu lado eu vou revelar só dois casais porque os outros três eu ainda não tenho muita certeza e então é isso primeiro casal do meu lado vai ser o Pastor Lene a esposa dele, que eu amo o Pastor demais gente, eu amo ele, a esposa dele os filhinhos dele o Pastor Lene, acho que vocês já viram no meu canal aqui que eu gravo no culto e ele tá lá cantando louvor e tudo mais ele é muito, muito importante pra mim porque quando eu cheguei aqui no começo que eu ia pra igreja, às vezes eu não tinha nem o que comer dentro de casa e aí eu falava nossa, tô passando por isso, aquilo, outro e uma vez o quarto que eu pagava de aluguel aqui nos Estados Unidos a moça falou, ó, você vai sair fora daqui você não tá pagando porque eu tava atrasado e eu cheguei na igreja e falei ah, falei com algumas pessoas, né antes de falar com o Pastor falei, ah, que não sei o que, tô passando por isso, aquilo e a resposta das pessoas foi, vou orar por você Deus vai abrir porta amém que Deus vai abrir porta mas o que que aconteceu? ele agiu porque naquele momento eu tinha uma data que a moça ia me colocar na rua ele falou, ó, tá aqui o dinheiro é esse quando você puder, você me paga aí quando eu ofereci pra pagar ele depois que as coisas foram melhorando ele falou, ó, agora abençoa a vida de alguém então assim, as coisas vão acontecendo e ele é muito, muito importante muito, então ele foi o primeiro casal que eu escolhi do meu lado que é o Pastor Lene e a esposa dele que inclusive vocês vão ver no dia e o segundo casal ai, gente eu ia revelar dois pra vocês, né vou revelar mais um que já confirmou que não vai poder ir que é a Thaisa e o esposo dela a Thaisa, ela participou aqui do canal de alguns vídeos a Valida tá ligando ela participou de alguns vídeos aqui já faz um bom tempo atrás na minha festa de 100 mil também ela me ajudou a organizar quase tudo e iria vir, eu falei pra ela ai, eu quero você como madrinha ela foi a minha testemunha de tudo que aconteceu comigo com aquele americano louco eu fiquei na casa dela junto com o Álvaro e com as crianças ela ajudou a gente ela foi comigo na corte enfim, na corte não ela fez uma carta pra mim apresentar pro juiz ela fez tudo que ela pôde pela gente ela é uma parte muito importante da nossa família mas ela está grávida e o bebê dela vai nascer em novembro no começo ou seja, meu casamento é quase certeza tá quase que confirmado que vai ser na última semana de outubro a gente só tá esperando a Bispa Sônia e o Apóstolo que são que é o casal que vai fazer o nosso casamento que também estão super felizes é um sonho realizado porque eles me viram muito pequena a Bispa Sônia eu dançava lá na frente do altar jovem adolescente na verdade nem jovem adolescente e ela faz parte da minha história então meu sonho era que ela fizesse meu casamento e eu conversei e ela aceitou e ela vai fazer o nosso casamento eu tô muito feliz e a próxima data dela de vinda é outubro final de outubro então a gente vai agendar ali o horarinho o dia que vai dar certo que vai dar matching, né? então... e aí a Thaísa falou pra mim ai Lu, eu queria muito ir mas não vai dar, né? e tal que pena mas eu vou estar daqui e ela mora lá em Orlando ela falou eu vou estar daqui vendo tudo e gente, nem tem como ela com aquele barrigão daquele tamanho quase nascendo bebê vai entrar no casamento já pensou bebê? resolve nascer no dia do casamento na cerimônia? então esse é o casal que eu iria revelar pra vocês e ela não vai poder então eu ainda preciso substituir eu não escolhi um casal no lugar deles ainda então eu ainda tô com cinco contando com ela e em breve revela pra vocês mais três casais do meu lado e dois do lado do Álvaro que eu já revelei três do dele homem é mais fácil, gente homem é decidido ah, vai esse, vai esse é aquilo, é aquilo mulher não mulher é todo aquele detalhe ah, porque aqui porque não sei o que lá enfim casamento, né? eu já tô ficando meio doidinha da cabeça é, outra coisa vamos falar os nomes das alguns nomes, né? porque eu ainda não tenho todos das crianças que vão entrar o Kevin e a Cira é óbvio eles vão entrar umas duas, três vezes porque eles vão entrar ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês sabe o que eu queria falar? eu tô com planos gente, eu vou voando de um assunto pro outro desculpa, tá? fica meio confuso mas no final vocês entendem eu e o Álvaro nós estamos com o plano do que? eu não tenho mãe e pai aqui nos Estados Unidos o Álvaro não tem mãe e pai aqui nos Estados Unidos então, o Álvaro ele queria que o Kevin e o Yassir levassem ele até o altar entrasse um de cada lado com o pai até o altar ou teria outras opções também essa é a opção número um eu tô com o plano de que como eu não tenho mãe nem pai aqui nos Estados Unidos pra me levar que eu vá com o Toby porque o Toby enfim é o meu cachorro que eu amo a gente ama cachorro nós somos muito animal lovers né? a gente ama animais e eu entraria com o Toby aqui no braço e o buquê comenta aqui embaixo o que vocês acham já vi vários vídeos de ideia na internet pessoas entrando com cachorro crianças entrando com cachorro e aí o Kevin e o Yassir levariam o pai deles daria a volta e iria lá pra entrar aí eu colocaria o Kevin pra entrar com a priminha dele com a florista e o Yassir entrar com a aliança com a Nena ou a Nena Toby, caros para de brigar ou a Nena entra com a aliança ainda estamos vendo mas as crianças que irão participar é Kevin, Yassir a Nena os priminhos os filhos do irmão do Álvar que é o Davi a Emily e a Olga eu quero chamar o filho da Bispa Fê também ó gente fofinho pra entrar também vou convidar os filhinhos da um filho do Pastor Lene um ou dois eu acho que por enquanto um não tenho certeza ainda mas um dos filhos do Pastor Lene eu vou chamar também e eu chamei a Marília pra entrar gente que novidade a Marília falei Marília eu quero muito que você entre no meu casamento e do Álvaro que não sei o que ela falou assim ah eu entro falei você joga flores ou você vai entrar com o vestido da cor do tema da festa um vestido bem bonito eu compro pra você eu falei pra ela e aí você joga flores ou faz alguma coisa ela falou eu posso fazer isso tem que ver se no dia a Marília vai entrar bom sentei aqui fora pra continuar com vocês tomar um solzinho e conversar né eu tô lendo aqui no celular vamos ver então o meu pensamento eram essas pessoas por enquanto essas crianças né e aí de convidados nós fizemos as contas tá dando 83 convidados mas que claro que vai ser tipo uns 100 convidados a gente pretende fazer a nossa festa pra 100 pessoas em breve eu vou revelar também aqui no diário de casamento pra vocês qual vai ser o nosso tema tipo assim a cor comenta aqui embaixo também se vocês tem uma ideia mais ou menos da cor que vai ser o nosso casamento comenta aqui embaixo tá pra mim saber se vocês já estão pelo menos adivinhando porque eu sei que dá uma curiosidade e aí eu quero ir soltando as coisas pra vocês fazer parte disso porque eu sinto como eu tô sozinha aqui no país e o Álvaro também tipo a gente não tem toda a nossa família aqui eu sinto que eu não tô fazendo isso sozinha que eu tô com meus amigos que são vocês opinando vendo as coisas compartilhando essa alegria sabe e comida a gente ainda não tem certeza qual vai ser o tipo de comida que a gente vai servir mas eu quero ter dois opções eu quero ter salgados tortas vários tipos de mesa posta com vários salgados salame queijo essas coisas de um lado do outro lado eu quero ter tipo um quiosquezinho pras crianças porque a criança não come comida arroz e feijão não come come salgados mas aqui nos Estados Unidos eu percebi em várias festas que eu vou e que a gente já fez criança não gosta muito de salgados só se ela realmente for muito criada comendo aquilo sempre elas não gostam muito de salgados e elas são chegada a pizza e a hot dog as crianças daqui são assim então eu quero ter uma opção de ter um quiosquezinho pra servir tudo que eu posso o moço tá levando a bicicleta ali tudo que eu posso pras crianças se sentirem também felizes confortáveis não posso esquecer delas né e aí eu tô pensando em ter essa parte que eu falei de salgado pra vocês o sol tá bem por isso que eu tô com ele meio fechado eu não enxergo muito bem na claridade e quero ter uma parte de arroz feijão comida não arroz feijão gente moda de falar servir comida ou seja um macarrão um talharine com camarão e molho branco e ter a opção com frango também com vários tipos de molho ou fazer sei lá peixe de um lado carne sei lá ter um banquete de um buffet de comida mesmo pra servir tem um carro ali ligando pra servir o jantar e esses são os planos qual é a primeira coisa que eu vou fazer agora eu já estou em contato com algumas empresas duas empresas eu tava fechando uma parceria e as outras a gente vai gastar mesmo a gente tá com um básico que a gente vai gastar mais ou menos uns 50 mil reais que vai ser 10 mil dólares acredito eu né pode ser que isso reduza ou pode ser que seja mais não sabemos primeiro de tudo o que eu vou fazer é buscar um lugar onde vai ser feito a festa e a cerimônia porque a gente não vai fazer na igreja a gente decidiu que não vai fazer na igreja o nosso casamento vai ser num lugar alugado a cerimônia tudo igual a entrada da igreja tudo bonito tô entrando mas não sei se vai ser ou vai ser aquela música que eu amo que é acho que vocês conhecem essa música eu ainda não sei qual vai ser minha música de entrada mas eu convidei duas pessoas pra ir comigo ver o vestido de noiva eu já tinha visto outras vezes mas nada caiu bem e escolher sozinha é muito ruim muito difícil as crianças não entendem muito bem então eles vão comigo e falam tá bonito tá bonito tá bonito eles não entendem muito bem enfim e o Álvaro não pode ver porque ele é noivo atualizando vocês nesse primeiro diário de casamento é isso gente basicamente essas são as informações que eu tenho por agora e aí a primeira coisa de tudo eu tô conversando no whatsapp com algumas empresas pra ir ver o lugar eu encontrei um lugar de 6 mil dólar encontrei outro lugar de 3 mil dólar e um de 4 mil e pouco desses 3 lugares o que tá melhor assim não é por causa de dinheiro é o de 4 mil e pouquinho o de 2 mil o de 3 mil 2 mil e 9 quase 3 mil tá daquele jeitinho assim e o de 6 mil e pouco tá bom mas tá num lugar onde envolve uma outra parte de muita bebida e tudo mais enfim parecendo aquelas casonas grandes de show então eu tenho que visitar os lugares né o Álvaro também mas como ele trabalha vai ficar algumas coisas muito mais nas minhas costas do que na dele mas eu vou atualizar vocês aqui de tudo nós vamos ter vídeo diário de casamento e depois um vídeo normal diário de casamento ou vai vir em seguida diário de casamento diário de casamento conforme eu for atualizando eu vou mostrando aqui pra vocês a nossa casa tá quase pronta então ainda não temos tour pela casa completa completa mas teremos estejam pacientes gente entendeu é isso então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo se vocês gostaram se vocês estão animados pra começar essa série de diário de casamento e se vocês vão ser fiel e acompanhar até o final até o dia da entrada da Luara e do Alvarito certo vai ser um sonho realizado não só meu como de muitos que seguem há muito tempo que também oraram e falaram com Deus e eu acho que as coisas acontecem no tempo certo não era pra ser antes não é pra ser amanhã é pra ser no tempo certo de Deus por isso que as coisas vão se encaixando pra acontecer tudo certinho na benção e eu sei que Deus vai fazer a gente viver muito mais milagres até chegar o dia desse casamento beleza então é isso se você assistiu esse vídeo até aqui comenta aqui embaixo hashtag casamento blindado se você comentar hashtag casamento blindado eu vou saber que você assistiu até aqui vou ficar muito feliz e muito agradecida vai lá no meu instagram que é arroba Luara renascia a gente posta tudo em tempo real e a gente fica de pertinho combinado e outra coisa que eu queria falar vai lá no meu facebook que eu faço lives também tá aqui no primeiro link da descrição é só clicar em cima corre pra lá obrigado pelo carinho de todos vocês rumo a 500 mil no nosso canal compartilha meu canal com um amigo com um vizinho com alguém com seu cachorrinho pra alguém assistir porque ajuda muito o nosso trabalho combinado? então é isso como eu sempre digo God bless you Deus abençoe você a gente se vê no próximo vídeo que é amanhã beijinho de luz e tchau tchau